Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar quem quer aprender a dar o play numa demo. Você que baixou uma demo, quer olhar uma demo anterior, eu já baixei o arquivo da minha demo e agora eu vou mostrar para vocês como que assiste, aonde tem que jogar esse arquivo, copiar esse arquivo. Então vamos dizer que você baixou o arquivo e ele veio aqui para a minha pasta área de trabalho. Eu nomeei como derrota-cache, porque foi uma derrota que o meu time perdeu drasticamente, então eu baixei para analisar o que a gente fez de errado. Então o que acontece? Você tem que colocar esse arquivo em um lugar determinado lá na sua pasta do jogo. Eu vou copiar esse arquivo, ou até vou recortar porque eu não quero deixar uma cópia, e vou nessa pasta aqui, C, arquivos de programas, x86, se você tiver o Windows 64 bits. Se você tiver o Windows 32 bits, só vai estar escrito arquivo de programas. Então o meu é 64, eu vou na x86. Um erro que você pode cometer é querer jogar para essa pasta replace. Isso está errado, não é para essa pasta replace, é só nessa pasta mesmo do CSGO. Então eu vou colar aqui e o arquivo vai ficar aqui, derrota-cache.demo. Então o que você vai fazer? Você vai para o jogo, e aí como que você vai fazer para tocar essa demo? Tem um comando que você vai abrir o console, se você não tem o console configurado, você vem aqui em configurações, e vai habilitar aqui, configurações do jogo, habilitar console de desenvolvedor. O meu já está assim. Se tiver não, você passa para sim. Feito isso, você vai poder apertar essa tecla que é embaixo do ESC, que normalmente é um TIL em um acento, e ele vai abrir o console. O que você vai fazer aqui? Você vai executar o comando playdemo, certo? Quando você der o espaço, ele já vai listar os arquivos que você tem de demo ali na tua pasta. Como eu acabei de copiar esse derrota-cache, eu vou colocar aqui, então vai ficar playdemo, derrota-cache. Você vai dar enter, e vai carregar a sua demo. Aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse, e ir mudando o jogador que você quer ver, certo? Se você clicou com o esquerdo, você vai mudando, e se você quiser voltar, você aperta o direito. Por exemplo, eu estou nesse rock aqui, e ele foi para o Bart. Se eu quiser voltar para o rock, eu aperto o direito. Vai indo para um lado, vai voltando. Entendeu? Deixa eu tirar o volume aqui. Deixei 0.1, só para não me incomodar muito. Aqui, o primeiro round, esse rock-sex aí ficou away, até fazer o round de faca. Essa é uma partida na Gamers Club. Aqui, até está bugado as texturas, mas não tem problema. É só porque eu dou muito alt-tab. Agora, é o seguinte. Existe uma ferramenta aqui, no CSGO. Se você apertar a tecla F8, ele abre esse playback aqui. Você pode colocar onde você quiser. Vou colocar aqui no meio da tela, se eu deixar para cá, eu escondo. Então, vou colocar aqui em cima. O que você pode fazer? Pausar. Resume. Você pode acelerar, duas vezes, quatro vezes. Pode deixar em câmera lenta. Pode usar aqui a barrinha também, né? Você pode abrir outros arquivos e tudo mais. Você pode trocar entre os rounds e entre as mortes. Por exemplo, eu quero ir para o próximo round. Eu aperto aqui. Ele já vai para o próximo round. Quero ir para o próximo. 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 Aqui deram o rage. Isso é terrível. Então, basicamente é isso. Para você assistir os seus demos, você copia o arquivo para a pasta do CSGO. Dá o play demo. E aperta F8 para abrir essa janelinha. Se quiser fechar, tudo bem. Aperta F8 de novo. Ela abre novamente. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Para quem queria aprender a dar o play nas demos. Beleza? Um grande abraço para vocês. Se quiser alguma outra dica, deixa nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal. Tem bastante vídeo legal aqui no canal. A gente está crescendo bastante. E ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Quando eu lançar, eu não lanço tão frequente. Então, é legal que venha um aviso para você. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Abertura